Não, eu quero primeiro falar... Vai, conta. Flávia, né? Flávia, ela é tudo que eu admiro. Atriz, artista, mãe, empresária. Parece que toma água há muito tempo. Sabe aquela pessoa que toma água há muito tempo? Hidratada, né? Tem isso. Flávia, como é viver o meu sonho, cara? Maravilhosa. Mas eu tomo muita água mesmo, sabia? Dá pra ver. Você tem uma coisa meio fresh. Sou viciada, hein? A gente vê na pele já, no colo, sabe? No colo. Um vício, né? Que toma água pra caramba. Mas eu sou viciada na água. É algo que faz parte da minha vida há muitos anos. Porque a minha mãe sofreu muito com cálculo renal. Só por isso que eu sou muito viciada. Minha avó também. E aí minha mãe dizia, vocês têm que beber muita água, minha filha. Água? Muita água. E eu bebo água. Eu tô sem fazer nada, eu bebo água. Tô com fome e bebo água. Não tô com sede e bebo água. Mas você tem algum aplicativo que te ajuda a lembrar? Ou já é rotina assim? E eu tô sempre com uma garrafa d'água. É uma loucura, assim, a minha vida. Eu ando agora com uma garrafa d'água bem grande. Eu tô sempre com uma garrafa d'água. E tô sempre também, conheço todos os banheiros que vocês possam imaginar. Ah, também. Das estradas, aeroportos, aviões, de todos os lugares. Tô tomando água agora. É, vamos lá. Vai ter pausa. Galera de casa aí. Já bebeu sua água hoje? Já bebeu sua água, entendeu? Mas Rita também tem um... Tem um. Tem aquele semblante de tomar água. Eu sempre penso nisso, sabia? Quando a pessoa tem uma pele muito boa, muito brilhante. É, eu tomo água. Eu não tomava não, viu? Pra ser bem sincera, eu esquecia. E eu não tinha muito hábito de tomar água muitas vezes no dia. Tipo, eu só tomava água quando eu sentia sede. Aí eu tô com sede, aí eu preciso beber água. Mas eu acho que a água, ela precisa ser que nem a Flávia falou. É o dia inteiro, assim, bebendo água. E eu, como eu sou muito alta, eu preciso distribuir essa água no meu corpo. Ela é um mulherão, né, gente? Vamos combinar qual é a sua medida, Rita? Você é médio quanto? 1,83. Ela chegou humilhando a todos. Não, você precisa ver ela. Não, e eu não vim nem de tênis. Eu vim de salto. 1,83 sem salto, gente. Sem salto. Não, é um poder, né? Ela chega assim, afém. Isso é meio negócio. Ai, gente, é muito bom ouvir isso. Ai, gente. Você sabe o que era, você sabe o que era. Mas você já teve muitas questões, né, com essa altura? Já, já, muitas. Na verdade, eu nunca tinha gostado. Na minha infância, eu não gostava de ser alta. Porque das minhas amigas, a gente andava em 10 meninas. E eu sempre fui a mais alta. Eu era, tipo assim, o ponto de referência entre elas. Então, a altura, pra mim, sempre foi uma questão. Porque eu queria ser parecida com as minhas amigas, né? Como todas elas eram muito parecidas, eu queria estar ali. junto. E aí, eu não gostava de ser alta. Porque eu chegava num lugar, alguém... Enfim, as pessoas sempre ficavam olhando, assim, pra mim. Tipo, como se eu fosse uma pessoa muito diferente. Tá, isso com quantos anos, mais ou menos? Quando você começou a perceber isso? Ah, uns 10. Você já tinha quanto de altura? Com 10, eu devia ter um e... Quase um e 70. Nossa. Gente, é tipo a tua filha. É a minha filha que eu tava falando. Muito alta. A Olivia, de 12 anos, tem um e 75, gente. Gente, que humilhação. Que humilhação. Ela já é a maior lá de casa. E passou e passou a jujuba. Por isso que hoje, quando as pessoas falam... Ai, você é muito alta, maravilhosa, mulherão. Eu falo... Aí, é gostoso de ouvir. Porque você imagina, você ouvir a vida inteira. Que aquilo é um problema. Quando as pessoas te olham com um olhar de... Meu, ela é bonita sendo alta desse jeito. Sendo desse jeito que ela é. Isso é muito bom. Porque faz a gente, de certo modo, relembrar aquilo que a gente sempre quis esconder. Tipo, um gatilho, né? Isso. E aí, hoje, as pessoas falam e você fala... É isso. Tudo bem, eu sou alta mesmo e é isso. Você aceita e, tipo, fala... Obrigada, eu sei. É, sim. Tem muita gente que não entende, não recebe bem, né? Tipo... Ah, mas você também. Alguma coisa, assim, de elogio, né? É, a pessoa não consegue aceitar o elogio, né? Mas eu acho que isso tem muito a ver com o machismo também, né? A gente sempre tá num lugar onde a gente precisa justificar a nossa existência. Então, às vezes, a pessoa fala assim... Nossa, você tá tão bonita. A pessoa, imagina, eu não tô nem maquiada. E aí, a pessoa não para pra pensar que, tipo... Não, mas eu sou bonita sem maquiagem também. E mesmo se eu tivesse maquiada, apenas aceite o elogio. Exatamente. Mas a gente, acho que por conta dessa cobrança... É, que a gente tem, né? Principalmente nós, mulheres. Aí, a gente tá sempre querendo justificar a nossa existência. É, mas é que o conceito beleza é abstrato também, né? É muito como a gente acorda se sentindo. Porque tem dias que a gente acorda se sentindo bem, bonita, poderosa, confiante. Tem o dia que você vai acordar, que você tá sentindo a tiririca. Enfim. E você não tá bem, tá tudo bem. Exato. E essa, às vezes, é um pouco da nossa dúvida também, né? Quando a gente vê, assim, né? Mulheres que inspiram outras mulheres, todos os dias, seja com a profissão, seja ali influenciando todo dia, mostrando o dia a dia, mostrando o que pensa e tal. Às vezes, a gente até se engana. Tipo, será que essa pessoa tem um dia que ela se sente meio mal que nem eu, assim? E é bom ouvir isso, que às vezes a gente, sim, às vezes a gente acorda meio, pô, hoje eu não tô tão legal, viu? Ó, claro. E no outro dia eu tô de cara. Nós somos humanos. Tem dias que quando eu tô no aeroporto e eu tô me sentindo essa tiririca e alguém elogia, a vontade é chorar de dizer, tipo, olha, cara, tem que ser mal hoje, você tá falando isso, pô, que legal. É, tem dia que nem pareço menina, tem dia que eu nem pareço. Eu sou um desastre pros leoninos, tem dia que é difícil. É, em relação à beleza, é bem assim mesmo. Então, depende muito de como você acorda e também, às vezes, um elogio muda o dia, né? Total. Às vezes, tipo, aquela do aeroporto, a pessoa vem, fala, você fala, chora, né? Tem aquele momento. O sorriso, o elogio é muito bom, né, gente? É. É muito bom você pedir o cafezinho de manhã e a pessoa já vir com um sorriso, com um bom dia, né? Isso é muito bom na nossa profissão também, né? Como a gente tá ali exposta, cara, às vezes tá num dia tão normalzão, chega uma pessoa e muda o teu dia. A gente ser querida, né? É, pois é. Exatamente. Muito gostoso. E quando vocês estão nesse dia meio down, o que vocês fazem? Qual que é o ritual, assim? Eu fico em casa. Sério? Não saio. Eu só saio se realmente eu tiver algum compromisso for necessário. Senão, assim, eu recarrego. Eu acredito muito nessa troca que a gente tem diariamente. das pessoas, de olhar mesmo, de entender. Eu acredito muito nessa troca de energia que a gente tem. E acredito que uma hora também descarrega. A gente vai, vai, vai. Quando eu tô nesse estado, tanto eu quanto o Otaviano lá em casa, a gente dá uma reclusada, fica em casinha. Porque, se eu for pra rua, eu acho que, assim, o mínimo que a gente deve é quem vem falar com a gente. Eu tá ali, eu sorri, eu ouvi. Aquela pessoa me acompanhou a vida inteira. Eu entrei tantas vezes na casa daquela pessoa. Talvez seja o único momento que ela tenha comigo de, oi, Flávio, você pode tirar uma foto? Eu sou sua fã. Eu quero poder receber ela com um sorriso e falar, claro, por que não? Que legal. Eu não quero... Ah, claro, vamos lá. É tão decepcionante quando você encontra uma pessoa que você gosta muito e é decepcionante do outro lado. É tão ruim que eu fico em casa pra me recarregar. Então, assim, eu saio quando eu tô 100% ali pra ter essa troca, sabe? Porque, às vezes, esse dia pode ficar marcado na vida da outra pessoa, né? Com certeza. Ruim, assim. Com certeza. Mas, assim, vocês não têm nada... Você fica em casa também ou... Eu prefiro ficar em casa. Aí eu gosto de fazer coisas que eu vou me sentir bem. Então, eu gosto de treinar. Tudo bem que eu treino todos os dias. Todos os dias. Menina, todos os dias. Sabe que hora que eu acordo? Não. 15 pra 6 da manhã. Bom, basta humilhar... Tem que humilhar mais. Realmente. Bacana. É, continua. Mas isso tá recente, tá? Então, tá tudo bem. Então, dá tempo de qualquer coisa vocês irem me acompanhando. Mas eu acho que a gente fazer coisas que a gente vai se sentir... Melhor ou também... Desculpa. Respeitar aquele momento e falar também não quero fazer nada, tá tudo bem. Eu acho que é isso, assim. Mas é... Acredito que seja um processo de autoconhecimento. Porque, como eu falei, a gente tem tanta cobrança de estar sempre bem. Tipo, a gente que tá sempre aparecendo na mídia, na televisão e tudo mais. As pessoas esperam que a gente esteja sempre bem. Então, é como ela falou. Às vezes, você sai num lugar e aí a pessoa tem aquela primeira oportunidade. Primeira e única oportunidade. Você vai decepcionar ela. Então, é melhor você nem sair de casa. Fica lá, de boa. E é isso. Que faz parte, né? Anotar bem sempre. Mas é isso. É ficar em casa pra abastecer de coisa boa, né? Eu acho que é muito legal também, por conta das redes sociais, a gente cada vez mais humanizar... Essa ideia do que as pessoas que estão acompanhando a gente tenham. Que, às vezes, você não tá bem. Porque pode ser que um dia você tenha que sair de casa e a pessoa vai te falar. Alguma coisa, você não vai tá bem. Mas a pessoa entender que... Pô, a Flávia já falou isso. Eu tô rindo porque eu fui falar uma vez pra uma senhora que quis tirar foto comigo na volta. Eu tinha tido uma notícia ruim. Não lembro o que que era. Mas, enfim. Tava voltando de São Paulo. Aí, uma senhora veio falar comigo. Ô, minha filha, eu gosto muito de você. Posso tirar uma foto e tal? Eu falei pra ela. A senhora, me desculpe, mas eu não tô legal. Acabei de ter uma notícia. Eu prefiro não. A senhora pode respeitá-la. Minha filha, conversa comigo. O que que houve? Eu não conseguia me desvencilhar dela e sair porque ela queria. E ela começou... O que que foi? É a relação? É com o Otaviano? Você brigou com as filhas? Ela sabia da minha vida inteira, assim. Ela queria porque queria ajudar de alguma forma. Eu falei, cara, pra que que eu fui falar pra ela que eu tava com um problema? Era só ter falado. Tá bom, vamos. É, entendeu? Só que eu tava naquele momento que eu não queria nem rir. Tinha acabado de ter uma notícia. Aí eu falei, cara, não é a melhor das soluções. E às vezes ela deve ter ficado magoada também, né? Tipo, ai, meu Deus, eu fico pensando nisso. É sobre isso. Uma história desnecessária, mas tudo bem. Não, mas eu digo na questão de, tipo, ter essa conversa aberta com as pessoas, né? Eu digo no online mesmo. Lógico. Gente, tá tudo bem quando você não estiver bem, porque senão fica essa ilusão, né? Eu ia perguntar exatamente isso. Essa positividade aí, que tanto se coloca tóxica, que é sempre tá bem, sempre tudo bem, não. Exato. Eu sempre exponho, assim, minha... Sempre é muito forte, né? Mas muitas vezes eu exponho a minha vulnerabilidade, assim... Fala rápido, três vezes. Vulnerabilidade. Nos stories, nas minhas redes, apareço chorando, apareço falando... Enfim, ontem, antes de ontem, tive a notícia do meu cachorrinho. E aí eu... Tipo, eu tive que... Eu precisei expor aquilo, sabe? Porque às vezes é uma pressão tão em cima, tipo, na gente, como você falou. Cara, às vezes a gente não se sente no direito de estar mal, sabe? Tanta coisa boa acontecendo na nossa vida, tantos privilégios, que a gente às vezes não se sente no direito de estar mal. Mas a gente é humano, a gente é singular, né? Tipo, cada pessoa é única. Então, a gente tem os nossos medos, os nossos anseios, as coisas que acontecem ruim. Então, a gente tem que estar ali. É porque eu acho que as pessoas também esperam, assim... Ah, imagina, ela tá trabalhando horrores, ela tem um relacionamento incrível, ela mora num lugar maravilhoso. Que problema ela vai ter, menina? Imagina! Então, quando você não fala, fica essa ilusão de que é tudo muito lúdico e incrível e que nunca você vai ter nenhum problema. Não, e às vezes, quando fala também, pode acontecer de... Ah, mas por que você tá triste? Você tem tudo. É. Tipo, rola também... Diminuir a... Ah, com certeza. Ao contrário, né? É. E o que eu ia falar pra ti? Sumiu aqui da cabeça? Ah, eu tava... Cara, eu me identifico muito com pessoas reais, assim, sabe? Que eu sigo e eu gosto de ver... Cara, poxa, essa pessoa expôs isso dessa forma, essa fragilidade dela, né? Isso é tão bonito, na verdade, né? Porque a gente, às vezes, fica pensando, pô, não vou expor essa fragilidade e tal. Cara, a pessoa se torna ainda mais interessante, mais... Dá mais vontade de acompanhar, né? Pra mim, tipo, não cola muito mais a vida perfeita, assim. Parece mais humano, né? Humanizado, assim. A gente coloca a internet, às vezes, assim. É, e de fato tá acabando, né? É, isso tá mudando, né? De fato, a gente tá passando aí por essa virada de chave. E ainda bem, né? Porque aquele mundo todo maravilhoso da Alice não existe mesmo. Não existe pra ninguém, gente. Não é possível! Não, não acredito nisso. Não existe, é.